O que é isso? O que é isso? Ó... Isso aqui... Não, eu não quero robux, daí todo dia eu tô roubrando. O sapato... O sapato é feio. O roxo, o roxo... O roxo... É realmente? Caldas! Come calda! Ah... Tchau, tchau. E aí Olha Gente eu sou bastante boa no meu parkour Quem não sabe Meu Deus Tá bom ajeita ai Mano Olha que chique Nossa Ué Ué Travamos aqui no bote pisado uns picolês Ah Não pode pisar uns picolês Não pode pisar uns picolês Ah Não pode pisar uns picolês A gente tem E aí Não pode pisar uns picolês Não pode pisar uns picolês Não pode pisar uns picolês Dessa vez eu não sei se assim Então Eu não Ah aqui vai ser muito óbvio de ser então não lembro o que é esse escadinho extra o que é isso aí cheguei Ah, tá. Vou. Pra cá, pra cá. Ai! Não sabia. Gente, a culpa não foi minha. Eu não sabia. Diferente. Mas eu sou boa, tá? Gente, como que eu subi ali? Ah, tá. Entendi agora. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? 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 O que é isso?